A dica de hoje será com relação a decomposição de forças no plano. Em muitos problemas, precisamos fazer a decomposição das forças utilizando suas componentes vetoriais. Como por exemplo, uma força tem intensidade de 50 N e forma um ângulo horizontal de 30 graus. Como devemos proceder para poder decompor essa força? Sabemos que em um plano podemos traçar um par de eixos X e Y e proceder na decomposição das forças utilizando o seno e o cosseno de um ângulo. Mas como usar o seno e o cosseno de um ângulo? Projetando essa força no eixo X, podemos observar que ela vai ter uma componente vetorial horizontal e que está utilizando esse ângulo de 30 graus. Como essa componente é uma componente que está em X, para gravar essa regra podemos dizer que é uma componente que está deitada. Se ela está deitada, ela está com sono. Daí usamos o cosseno. A componente vetorial vertical, podemos observar que ela está localizada em pé, portanto ela está sem sono. E aí vamos utilizar a componente vetorial multiplicando o seno do ângulo, quer dizer, sem sono. Daí nós temos a componente X que é 50 cosseno 30 e a componente Y que é 50 cosseno 30. Ambas positivas porque estão apontando o lado positivo dos eixos. Por hoje é só.